Por que você deve estudar inglês em Bomas, Inglaterra? O destino número um para estudantes internacionais fora de Londres. Bem, há muitas boas razões. Bomas é cheio de estudantes internacionais como você, vivendo em um lugar novo e emocionante estudando inglês. Esta é sua oportunidade de fazer amigos locais e internacionais. Você e seus novos amigos têm a possibilidade de visitar os 12 quilômetros das belas praias de Bomas, onde podem caminhar através das antigos florestas do New Forest e caminhar ao longo da Costa Jurássica. Bomas oferece vários festivais, como o Festival Aéreo, no verão, o Festival Arts by the Sea, no outono, ou o Christmas Tree Wonderland, durante a época de Natal. Há um festival local que irá capturar sua imaginação. Quando você encontrar um tempo livre dos seus estudos de inglês, Bomas oferece uma grande diversidade de lojas. Vá às compras nos modernos centros comerciais, ou visite vários locais históricos. Assista os filmes mais recentes em um cinema de última geração. E para relaxar, por que não experimentar o tradicional chá da tarde inglesa? Futebol é um jogo de emoções, e Bomas dá-lhe acesso ao melhor. Assista a um jogo de futebol no estágio do AFC Boma. No mundo de hoje, comunicar-se com os outros ao redor é essencial. Se você quer fazer amigos do mundo inteiro, viajar ou melhorar seu inglês. A Anglo-Continental é uma escola de inglês bem estabelecida, com um dos maiores campos de inglês do Reino Unido. A escola já ensinou mais de 400 mil alunos por mais de 68 anos, e no último ano recebeu alunos de mais de 75 países. A Anglo-Continental oferece um curso de inglês que atenda a sua idade, especialização e nível de inglês. Aproveite as instalações modernas com qualidade, com quadros interativos disponíveis na maioria das salas de aula. Um laboratório de idiomas, centro de aprendizado de multimídia, e um exclusivo centro executivo. E quando precisar de uma pausa, desfrute de uma saborosa refeição ou bebida quente no centro estudantil. Enquanto estuda na Anglo-Continental, você receberá uma formação em inglês administrada por professores de inglês altamente qualificados. Descubra por que tantos estudantes de inglês optam por estudar inglês em Boma e por que os estudantes internacionais escolham retornar à Anglo-Continental todos os anos. Visite nosso website, anglicontinental.com ou entre em contato diretamente conosco. Experimente Anglo-Continental e Boma por si mesmo.